Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora para o vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Mauro se trazendo mais um vídeo aqui para o canal, novamente GTA V, hoje galera vamos fazer uma corrida parkour bem legal mesmo, dessa vez com carro militar, vai ser uma corrida transformação, vamos pegar vários carros pelo caminho, provavelmente vai ter tanque de guerra, vai ter carro pesado, vamos lá hein? Estamos com o primeiro lugar, agora eu já peguei o segundo, mas eu acho que foi troll, porque na hora que a gente fez a curvinha ali, eu já virei o primeiro lugar de novo, vamos acelerando, o carinha está aqui atrás da gente aqui, ele acabou caindo ali, falta só esse pedacinho para a gente pegar o checkpoint hein? Só esse pedacinho aqui para a gente pegar o checkpoint, o carinha está chegando, calma, deixa a placa andar, deixa a placa andar, boa, 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 já passamos, beleza? Ele acelerou na frente de novo, pegamos o checkpoint, com certeza vai cair, vai embora, vai embora, tchau, foi correndo, foi correndo e acabou caindo galera, 1 minutinho e 22 segundos de parkour, vamos continuando aqui que a gente vai pegar o primeiro lugar hein? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 Agora sim. Eu bati. E... 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 E...